Vista esta camisa, vamos todos cantar, com alegria da copa, verde, amarelo e muita vibração, coração, Sharp é emoção. Vista a camisa! Vista a camisa da seleção e vamos todos juntos torcer pelo Brasil. É Sharp, é Brasil, Brasil é só ligar! É Sharp, é Brasil, Brasil é só ligar!